Hoje, o líder cruzeiro enfrenta o Vasco às nove e meia no Mineirão. Partida que pode confirmar matematicamente o acesso da Raposa à Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos às informações para o torcedor que vai se dirigir ao gigante da Pampulha com Tiago Reis. Fala, Tiago! Alô, Romano, um abraço pra você, hein? Chegou o tão esperado dia, torcedor do Cruzeiro mais uma vez lotando o mineral. E aí, Tatiana, como sempre, lado a lado com a galera, trazendo informações importantes pra chegada ao torcedor. Primeiro, Romano, informação de momento, atenção, hein? Estão esgotadas as vagas de estacionamento do Mineirão. Não há mais vagas no estádio, todas elas vendidas virtualmente e antecipadamente. Então, se você não comprou a sua vaga, não adianta ficar na fila, não adianta tentar parar dentro do estádio. Já vá pensando aí em uma outra alternativa de estacionamento. Ingressos também pro jogo já esgotados. Se você não conseguiu comprar o pedido do Cruzeiro, a dica da Itatiaia, é pra você não comprar bilhetes de desconhecidos. Principalmente em rede social. Tá cada vez maior o número de golpe com ingressos falsificados na rede social. Não conseguiu comprar? Não compre bilhetes fora da bilheteria. Agora...